DJ Marinho E monta logo vai, monta logo vai, vai quicando rebolando no galope do papai É show papai! Ui! A vaquejada começou e o paredão tocando, as mina tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na banca, e o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar A altura é grande não importa, a gente chama na canhota, puxa o rabo minha torta, adivinha quem ganhou? O novinha me escuta, sai logo desse emprestado, monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer a boca E monta logo vai, monta logo vai, vai quicando rebolando no galope do papai E monta logo vai, monta logo vai, vai quicando rebolando no galope do papai Mas o coração sabe que é mentira, do lado dele não tem sensação Mas se quem vê já sente frio na barriga, vamo apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver, fica com ele pra manter status E fica comigo porque eu dou prazer Por mim tudo bem, eu corro esse risco, na rua com ele e na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido, na rua com ele e na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco, na rua com ele e na cama comigo Eu aceito o seu estado, eu a razão do seu libido A sua boca tá falando amor pra ele, mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensação, mas se quem vê já sente frio na barriga, vamo apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver, fica com ele pra manter status E fica comigo porque eu dou prazer Por mim tudo bem, eu corro esse risco, na rua com ele e na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido, na rua com ele e na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco, na rua com ele e na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido, na rua com ele e na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido, na cama com ele e na cama com ele e no estilo apaixonada Quando entrar no banheiro me manda a potinha safada Não case com ele pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante as suas doites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Oi? Fala como é que tu ama, mulher? Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Arrrrrrrrrrrrrrrrrrr.. E só possa foto com ele E num estilo apaixonada Quando entrar no banheiro Me manda a potinha safada Não case com ele Pra você não se arrepender Sou eu quem garante As suas doites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, com a amiga é malandra Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, com a amiga é malandra Me diz como é que cê ama Sei que você não ama mais ninguém Quem tem que cê ama Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me passa esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim DJ Party Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas mora na cidade Procura melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu amor E o Mato se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou E o Mato se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou Puxa o fora, Gaitê Chama na bota, seu menino Vai Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas mora na cidade Procura melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu amor E o Mato se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou E o Mato se apaixonou E o Mato se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Não se preocupe, nega Filha do doutor E o Mato se apaixonou E o Mato se apaixonou O Marca de calor de Pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Eru, 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 povo gosta do pizeiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levadão, respeito de modelo Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Solta o filhinho e fica do piseiro E olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela, olha ela E esbojando sedução Desceu da Marocca pra curtir no paredão, olha ela Olha ela, a filha do papai veio dançar na favela, olha ela E esbojando sedução Desceu da Marocca pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão DJ Mari E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Bate o bumbum no paredão, vem E olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela, olha ela E esbojando sedução Desceu da Marocca pra curtir no paredão, olha ela Olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela, olha ela E esbojando sedução Desceu da Marocca pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que estou, você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Pode ser um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Que não tem dois, pra uma só Existe a barão, essa pisadinha Aumentou o sono pra ele Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que estou, você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Pode ser o dia ruim ou a noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar Pode cair de novo a mistura que eu gosto Alô, nada aqui tá se comendo Puxa menino, tem dois braços Olha que se liga a galera, o desvanteiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Tô levando uma mão, duas gringas intrigadas Cozbatola, barraqueira, quatro dias de chinada Cachaça é queiga, paredão loló Terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só Cachaça é queiga, paredão loló Terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só Cachaça é queiga, paredão loló Terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só Cachaça é queiga, paredão loló Terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só A pesadinha estourada do Brasil Puxa menino, respeita a firma papá Olha que se liga a galera, o desvanteiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Tô levando uma não, duas gringas intrigadas Cozbatola, barraqueira, quatro dias de chinada Cachaça é queiga, paredão loló Terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só Cachaça é queiga, paredão loló Terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só Cachaça é queiga, paredão loló Terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só Cachaça é queiga, paredão loló Terminei com uma mulher, eu vou pra putaria só Cachaça é queiga, paredão loló Que divertido, carinho loló Tem jeito que meu mundo não perdeu O seu costume de machucar Correndo de saudade, não me liga Usar de malandrade pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas o carro percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costume de machucar Correndo de saudade, não me liga Usar de malandrade pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço 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 O meu forró Todo mundo dança Todo mundo dança Todo mundo arrocha o nó Vem pra cá Fica aí, para Dança, miudim, que me chote a sumigar Quem já curtiu esse novo pancadão Fica na memória e não vai sair bazão No sumi, guita, guita, teclado, solta a voz Puxa seu menino Venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Doutora Mariana Coelho Clínica Dental Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Mas quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança Todo mundo arrocha o nó Vem pra cá Não fica aí parado Dança miudinho Que meu chão, te assumigar Quem já curtiu esse novo pancadão Fica na memória E não vai sair vazão Do sumigo e da guitarra Teclado, solta a voz Puxa seu menino Venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró Eu vou tocar Achou que eu ia sofrer e dança sem parar Quando você me deixou Eu dei um dia para bem Dispôs, você acertou Mas toda junta passa Todo mundo se acalma E o meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é Que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você só prendo chorando em casa Ligando dizendo que está atendida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você só prendo chorando em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida E essa baró da pinceladinha, bebezinha Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu dei um dia para bem Dispôs, você acertou Mas toda chuva passa Todo mundo se acalma E o meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é Que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você só prendo chorando em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você só prendo chorando em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Eu sou da abertura rosa Tenho as mãos grossas e os seus albeixada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeta e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre E ela é de família rica Eu vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela Ele querendo ou não DJ Marinho DJ Marinho Eu vou levar ela Simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela Simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu sou baqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas Por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeta e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre E ela é de família rica Eu vou fazer o que manda meu coração Vou casar com ela Ele querendo ou não Eu vou levar ela Simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela Simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Eu e o meu cavalo e ela Só não vira ou não Eu e o meu cavalo e ela Chama no desejo, manda a volta pra gerar Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu dei um dia para mim Dispôs, você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acalma E o meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo chorando em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo chorando em casa Ligando dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou da minha vida A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o fogo na boca O vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar A autora grande não importa Eu chamo na canhota, puxo o rabo a mão e trata Adivinha quem ganhou? A vinha me escuta, sai logo desse pressado Aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou e os paredão tocando As mina tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca O vaqueiro capa louca, mas escolher quem vai pegar A doura grande não importa Eu chamo na canhota, puxo o rabo a mão e trota Adivinha quem ganhou? A vinha me escuta, sai logo desse pressado Aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Homem de milionária no corpo de um pavelado E tu gostas do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não é Quando a safade bater, vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta, te ponto de lado Em fim, nesse rabo gostoso, gostosa, tu gosta Eu sei, tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era um problema, hoje tem salve e fumaça Só se rase, quem sabe jogar Quando a safade bater, vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta, te ponto de lado Em fim, nesse rabo gostoso, gostosa, tu gosta Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gostas do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não é Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gostas do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não é Chama no piseiro Eu sei, tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho que passar Meu bem, dinheiro era um problema, hoje tem salve, fumaça, salsa e raça, quem sabe jogar Quando a saudade bater, vou chamar pra fazer do jeito que tu gosta Te boto de lado, empindo esse rabo gostoso, gostosa, tu gosta Mente milionária no corpo de um pavelado, e tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não vem Mente milionária no corpo de um pavelado, e tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não vem Amor DJ Inters, história, ali Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forro de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forro de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior é foda É foda, bora tomar uma, bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, quem tá curte não tem hora Galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, quem tá curte não tem hora E essa é barata, barata Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forra de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forra de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior, é foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora, a galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior, é foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora, a galera do interior, é foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora, a galera do interior, é foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora, a galera do interior, é foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora, a galera do interior, é foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora, a galera do interior, é foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora, a galera do interior, é foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora, É, tem gente aí, mas eu entro de escalfo e de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permitir fazer essa loucura na sua cama, fiz de dormir A gente faz a mão baixinho pra não acordar o vizinho, deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro, que não é nada demais, amor gostoso e escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro, que não é nada demais, amor gostoso e escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Isso é barato, papai! Só feita o sono para ele dar bem, bem, bem Suamusica.com Alô Galeghi, chamando a voz, rapaz! É, tem gente aí, mas eu entro descalço e fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama, assiste dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, visita, deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desculpear, se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai se escondir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai se escondir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Não de volta em caixão, meu Deus, que eu gosto Oh, papai! Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra animação Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Explora meu laço, meu velho de pão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu par de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Isso é barulho, isso é cartão, não Respeita, firma, papai Alô, alô, alô Eu não aceito, não Sobre Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Explora meu laço, meu velho de pão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda Rodão de viola Meu par de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Eu sou que tá atualizado na Bahia do Brasil, não Isso é barulho, a pisadinha, meu irmão Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vem de ti ou a princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaqueijadas Porque ela tá também Foi um tom que Deus me deu E canta pra você, meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e ela também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também 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 Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Desde que uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaguejadas, porque ela tá também Foi um toque que Deus me deu, e canta pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro ela também Ela chegou em mim, e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando, ela chegou em mim, e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando, hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grutava em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grutava em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim, e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando, ela chegou em mim, e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando, hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grutava em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grutava em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O copo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital A família dela não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o copo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital A família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o copo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O copo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital A família dela não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o copo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital A família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o copo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu larguei tudo por ela Deixei minha fazenda no interior DJ Marinho Pra investir tudo nesse falso amor Mas eu em nada, aquele grata Que quase fez o vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou correr Isso era meu quarto de milha E avisa a mulherada Eu voltei pra vaqueijada Sou fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaqueijada Meu quarto de milha E avisa a mulherada Eu voltei pra vaqueijada Sou fruto de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaqueijada Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Pensei eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Pra ser bem nada, aquele nada, que quase fez o vaqueiro sofrer E vá pensando aí que de amor eu vou morrer Isso era meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada, sofro de amor é dar boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada, meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada, sofro de amor é dar boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é a patricinha e eu sou o vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem meter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou o vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem meter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha e eu sou o vaqueiro da roça Mas tudo isso fui antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha e eu sou o vaqueiro da roça